fez alguma licenciatura ou algum curso na área da educação, é bem comum naquelas matérias de psicologia do ensino ou psicologia da aprendizagem, alguns nomes bem semelhantes, a gente aprenda sobre essa teoria chamada teoria das inteligências múltiplas. Geralmente, eu acho que talvez todos já tenham ouvido falar, por exemplo, do teste de QI, que é o coeficiente da inteligência. E a humanidade sempre foi muito preocupada em quantificar, em colocar uma nota para o nível de inteligência que nós temos. Só que o teste de QI, assim como vários testes psicológicos, eles são bem limitados porque muitos tipos de capacidades e habilidades que nós temos passam batido nesses testes. É importante só lembrar aqui o conceito de inteligência, segundo o dicionário de Oxford, um dos principais conceitos. Primeiro, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Segundo, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. E terceiro, conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Então, meus irmãos, como a gente pôde ver aqui, inteligência não está exatamente ligada à formação formal, se tu fez primeiro grau ou segundo grau, mas é a tua capacidade de compreensão das coisas, de lidar com as coisas, né? E, então, pensando vários psicólogos e acadêmicos da área da educação pensando nessa melhor forma de lidar com a inteligência, de entender inteligência humana, foram surgindo várias teses, né? Várias teses na ciência. E é importante, né, minhas irmãs, a gente entender que na ciência, os cientistas, eles não buscam uma verdade absoluta. Eles estão a todo momento tentando melhores formas de compreender a realidade. Para os irmãos terem uma noção, há um tempo atrás, pouquinho tempo atrás, século XIX, estamos no século XXI, era normal se entender, por exemplo, que as mulheres eram menos, tinham menos capacidade intelectual que os homens, ou que determinados grupos raciais tinham menos capacidade intelectual que outros grupos raciais. E isso era um pensamento científico na época. Hoje em dia, com pouco conhecimento, qualquer pessoa com pouco conhecimento vai achar isso muito preconceituoso, inclusive, né? Então, vocês veem que a ciência está a todo momento se corrigindo, né? E essa tese aqui, eu, conforme eu vou estudando, não sei se as irmãs também são assim, eu vou estudando, vou compreendendo as coisas, tendo mais conhecimento, eu vou acreditando mais em Deus. Verdade. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o conhecimento, quando buscado, com intuitos legítimos, ele vai nos levando àquilo que é a verdade, àquilo que é a criação de Deus. Então, sobre a inteligência, né? Essa teoria que nós vamos falar hoje, ela foi trazida, foi estudada por um pesquisador norte-americano, que hoje em dia, ele é pesquisador em Harvard e Boston, chamado Howard Gardner. E como eu já havia falado antes, né? Ele estudando essas questões da mente humana e também, além da ciência, né, meus irmãos? Trazendo um parênteses, mais um aqui. A ciência, ela não está toda hora se achando dona da verdade. A mente humana é muito complexa. Deus fez o ser humano muito complexo, né? Então, a gente não pretende aqui delimitar coisas, a gente está trazendo um novo conhecimento, né? Então, ele estudando a mente humana, ele entendeu o quê? Gardner, que existe de fato, na época ele fez sete tipos de inteligências, e aqui quando falamos inteligências, trazemos como habilidades, né? E que todos nós temos ela. Só que o conjunto das habilidades que a Ana vai ter, vão ser diferentes do que eu quero dizer assim, é o nível, né? Como é formadas as inteligências na Ana, vai ser diferente de como é formadas as inteligências na irmã Rita. Sim. Então, todas nós, todas nós três, vocês que estão nos assistindo, possuem diversos tipos de habilidades. A diferença vai ser o quê? Talvez a habilidade que eu vou ter em maior grau vai ser diferente da tua. Talvez a habilidade que eu tenho em maior grau seja o ponto fraco do irmão. Mas é interessante que Gardner, ele traz que as várias inteligências, elas podem se desenvolver. Então, o que eu acho lindo, assim, e tudo, acho que a gente que é crente, tudo a gente traz pra Deus, né? Aquilo que a gente vai aprendendo. Que por mais que a gente tenha debilidades, Deus nos dá a capacidade de nos desenvolver. Sim. Então, nós não estamos estagnados a ser sempre de uma forma. Nós não estamos sujeitos a, se eu tenho essa dificuldade, eu viver minha vida inteira assim, né? E isso, pra quem não tem Deus, né? Imagina, então, com o Espírito Santo de Deus que aumenta mais ainda as nossas capacidades. É verdade. Certo? Então, trazendo aqui algumas coisas, né, que ele entendeu através dessa pesquisa. Ele buscou salientar que o ser humano é capaz de desenvolver diferentes inteligências que funcionam independentemente, mas estão combinadas em quase todas as atividades razoavelmente sofisticadas. E a escola, os professores, a família devem estimular o desenvolvimento dos diversos tipos de inteligência, aproveitando aquelas que se encontram originalmente mais evidenciadas no fazer cotidiano do sujeito, né? Então, isso eu acho, assim, não apenas a escola, eu acho que aqui é mais voltado, né, pra essa área do ensino, da educação, né? Mas, em qualquer âmbito, quem é um líder numa empresa, um líder na... E dentro do corpo, existem órgãos diferentes, cada órgão tem a sua função, né? E tudo funciona muito bem encaixado, né? Verdade. Então, como Deus nos fez maravilhosos, assim, que fez tudo maravilhoso, porque a gente... Nós somos diferentes uns dos outros, e isso é muito importante. É importante pra gente ser trabalhado uns com os outros, e também pra... Porque imagina se todo mundo fosse igual, né? Meu pai, ele não é crente, ele sempre falava, imagina se todo mundo fosse igual. Ia ser muito sem graça. Não, mas Deus sabe o que ele faz, né? Verdade. Então, a teoria, né, das múltiplas inteligências é uma crítica da visão psicológica padrão do intelecto. As ações científicas da teoria, todos os seres humanos possuem a capacidade de desenvolver todas essas inteligências. E cada ser humano possui um perfil intelectual distinto. E vou, posso falar aqui já sobre cada uma. Então, a princípio eram sete inteligências. Foram somadas mais duas, atualmente. E também eu vi ali recentemente que foi publicada um décimo tipo de inteligência, que eu achei também bastante interessante, e que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Então, os tipos de inteligências, primeiro, né? A inteligência espacial. A capacidade de conceituar e manipular matrizes espaciais em larga ou em larga escala ou menor escala. Então, é aquela habilidade, por exemplo, de quem tem desenhar, né? Quem consegue desenhar, quem consegue ver uma paisagem e passar aquilo ali para um papel. Ou, por exemplo, o arquiteto, o engenheiro, que consegue fazer cálculos e transformar aquilo ali no que está em uma escala menor para um macro, né? Essa capacidade, geralmente, de quem sabe desenhar. Ou também artistas que fazem esculturas, artistas plásticos, etc. Irmã Ana, quando a gente vai fazer a prova da habilitação para dirigir, Há pessoas que têm extrema dificuldade em balizar o carro, porque não têm o que a gente chama de noção espacial, né? Exato, também nisso. E tem pessoas que têm uma extrema facilidade, né? E isso é inteligência espacial. Espacial também, muito bem lembrado, meu irmão. Muito bem lembrado. Eu me lembro, tu fez me lembrar da minha, que na baliza eu sempre ia bem. Meu problema era no percurso. Então, cada pessoa tem uma dificuldade, né? Mas é, porque o que acontece, geralmente, tu tem também um pouco a ver com a questão, acho que, de matemática, né? Raciocínio lógico, tu calcular o tamanho ali. E eu acho que, no meu caso, talvez, tenha sido muito treinado aquilo ali da baliza. Porque todo mundo me falava que era o mais difícil. O percurso era uma tranquilidade. Então, eu treinava muito. Sim. Então, de repente, pode ser isso. Você adquiriu essa inteligência com o treino, né? Sim, com o treino. É aquela coisa, né, meus irmãos? Às vezes, tu não tem muita habilidade numa coisa. Mas, se tu quer muito, e se tu treina muito, tu vai conseguir. É que nem aquele famoso exemplo do talento pra cantar, né? Às vezes, vai ter uma pessoa que, por desde pequenininha, tá cantando. Ou já ter tido aquele talento, bah, é uma facilidade. Mas, talvez, se tu sente uma necessidade, porque na tua congregação precisa, e tu gosta daquilo, e tu te empenhar, tu vai conseguir também. Não vai ter a mesma facilidade, mas vai conseguir. Né? Isso que é maravilhoso. Vai desenvolver a inteligência, né? Vai desenvolver. Vai desenvolver. Isso que é maravilhoso. A gente tem o costume, né? Às vezes, a gente fala assim, ah, não, mas é que eu não tenho tal talento. Claro, às vezes, não foi te dado, né? De uma forma quase miraculosa, mas tu pode adquirir também, dependendo das necessidades, né? Claro. Isso é maravilhoso. Isso me vem à mente, mas aquela palavra que o senhor disse que aquele que tinha 10 talentos, ele grandeou mais 10, né? Então, as inteligências múltiplas vêm bem de encontro essa palavra, assim, né? Que aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não tem habilidade, a gente pode grandear, né? Pode. Pode. Tudo vai da nossa vontade, assim, de, como é que eu vou dizer, de romper, né? Às vezes, as nossas próprias, às vezes, é nós mesmos que criamos barriar, que eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Mas, a gente pode romper. E eu acho assim, ó, já ouvi pessoas falando assim, né? Ah, mas minha irmã, tu vê. Eu, Deus já colocou no meu coração de fazer uma faculdade, mas eu tô com... A pessoa tinha 30 anos. Tô com 30 anos, tô muito velha pra fazer faculdade. E eu penso, assim, né? Que quem determina se tá muito tarde somos nós mesmos. Se for a vontade de Deus, se tem a ver ali com o projeto que Deus tem pra nós, e tu tem força e tem possibilidade de fazer, faça. É assim que eu penso, né? Não existe idade, né? Sim. Consegue. Eu sou uma prova disso. Eu voltei a fazer faculdade com 30 anos, né? E fazia 10 anos que eu não tava estudando nada. E o primeiro ano foi assim. Eu tive que treinar, eu tive que me esforçar pra conseguir o que eu quis. E Deus me deu essa graça. Amém. Então, é como tu falou, né? Correr atraso. É a hora que Deus vai providenciar tudo e tudo a gente pode. E uma coisa que me chamou a atenção lá falando, eu tive um professor que me falou isso. Que todos podem aprender nessa inteligência, né? Múltiplas. Porque cada um aprende de um jeito. Então, todos podem aprender. Ah, não vou conseguir porque eu tenho dificuldade nisso, naquilo. Mas tu tem um potencial em alguma coisa. E tu pode trabalhar nesse potencial. Sim. E se dá muito bem. Exato. É. O que eu percebo, né? Às vezes, dependendo da criação que a gente teve, se foi uma criação muito rígida. Ou, de repente, até a criação, assim, os pais educavam demais, colocavam, né? Não, ó, tu fica quieto. Faz isso, faz aquilo. A criança, às vezes, é um pouco tímida. E, às vezes, junto com a timidez, a pessoa tem uma baixa autoestima. Isso. E daí, vai ocasionando várias coisas com o passar do tempo que a pessoa acha que não consegue. É verdade. Mas não é verdade, né? O limite, quem coloca somos nós. O próprio Deus, ele fala, se ele é por nós, quem será contra nós? Verdade. Verdade. Então, irmã Ana, qual é a próxima inteligência depois dessa? A próxima, então, é a sinestésico-corporal. A capacidade de usar o corpo inteiro ou partes do corpo, como as mãos e a boca, para resolver problemas ou criar produtos. A sinestésico-corporal está bem ligada, geralmente, a gente lembra dos atletas, né? Que usam do seu corpo, né? Para, enfim, para... Como é que eu vou dizer? E ser melhor que outros em competições, etc. Mas, por exemplo, os irmãos que estão nos assistindo, dependendo de como eu me porto com o meu corpo, a mensagem que eu estou trazendo pode ser outra. Se eu não me comportar da devida forma, né? Então, é tudo, toda essa habilidade de como tu se portar, como tu lidar com o teu corpo, a forma de tu olhar para uma pessoa enquanto tu está conversando, tudo isso vai auxiliar na mensagem que tu vai querer trazer, por exemplo. Também pessoas que lidam mais com artes cênicas também, né? É uma habilidade que é bastante trabalhada nesses pontos, né? E, bom, se os irmãos aí que, de repente, não tinham muita facilidade na educação física, assim como eu, vão saber que é um ponto fraco. Vai, eu era... Tem que trabalhar essa inteligência, né? É, a minha família, eu não era da igreja, né? Então, quando criança, eu queria muito jogar vôlei, queria jogar futebol, mas eu era perna de pau, não adiantava. Mas, tentei me desenvolver, mas não era muito. E, também, com a coordenação motora, né? Tem muito a ver com a coordenação motora. Então, até quem vai aprender a dirigir, que nem a irmã estava falando agora há pouco, às vezes, tu coordenar o pé e a mão e dirigir ao mesmo tempo, tudo isso também tem a ver. Se tu tem facilidade, provavelmente, tu pode ter uma habilidade de coordenação motora. A próxima é a habilidade musical. A sensibilidade ao ritmo, tom, o metro, melodia e timbre. Pode implicar a capacidade de cantar, tocar instrumentos ou compor músicas, né? Olha que interessante. Interessante, né? Bem interessante. Então, às vezes, talvez... Eu, por exemplo, fui aprender a tocar um instrumento ano passado. Mas eu, desde criança, eu me lembro que meu pai me levava em orquestras de música clássica. Então, desde criança, eu tinha muito gosto por música. Por várias questões da minha vida, eu não pude aprender a tocar um instrumento, mas eu sempre gostei muito de música. Não tenho talento também, né? Pra cantar, né? Mas, pensei, não, ano passado, com essa questão de Covid, a gente pensou, não, a gente nunca sabe quando é que as coisas vão acabar, né? Então, o que eu puder fazer ali pra Deus, pra ajudar na igreja, vou fazer. Comecei a tocar. É mais difícil, realmente, né, irmã? É. Por causa da idade. Por causa da idade. Mas, nada impede. Nada impede. E qual é o instrumento que a senhora toca, irmã? Eu tô aprendendo teclado com um irmão que tem 17 anos. Os jovens, acredito que por causa da plasticidade cerebral, eles têm uma facilidade maior, né? Isso. Pra aprender a tocar, assim, a instrumentação. E há crianças que já vêm com essa inteligência desenvolvida, essa inteligência musical. Então, desde cedo, eles aprendem a tocar, a cantar, assim, né? Eu tenho sobrinhas do meu cunhado, que é pastor, e eu fico impressionada, assim, que elas botam um playback e conseguem acompanhar. Que coisa, assim, que a gente que é adulto, eu fui entrar na igreja com 21 anos, e pra mim era difícil, no início, acompanhar um playback, um instrumental, né? E elas conseguem, no tom certinho. Pra mim é difícil até agora, irmã, sabe? É uma inteligência que eu ainda tenho que desenvolver. Porque, apesar de que o meu marido toca violão, eu não tenho essa noção rítmica. Eu nunca sei quando é as entradas ali, quando eu tenho que entrar, quando eu tenho que parar, eu nunca sei, né? É. Então... Não é fácil. É uma questão a ser desenvolvida ainda nas minhas inteligências. É treino, é treino. Que nem o meu professor fala, assim, que às vezes a parte teórica eu pego rapidinho. Mas a prática, a coordenação, a sinestésica corporal aqui é complicada. Daí, agora uma que eu percebo que a igreja ajuda muito a gente, que é a habilidade linguística. Verdade. Inteligência linguística. Sensibilidade é o significado das palavras, a ordem entre as palavras e o som, ritmos, inflexões e medidor de palavras. Por exemplo, né? Dos anos? Sim. Por causa da leitura da Bíblia. Então, a interpretação de texto dele melhorou, a redação dele melhorou. Então, vocês vejam, né? Um simples hábito que é incluído já melhora muito uma capacidade nossa. E sabe, irmã Ana, que eu tenho notado, assim, ó, que hoje, com o advento da tecnologia, as pessoas não têm mais desenvolvido esse tipo de habilidade, habilidade linguística. Porque se passa muito tempo na frente do celular e do computador. E hoje, há muitos programas que fazem a leitura, né? Há muitos programas ali, apps, eu até tenho um no meu celular, porque às vezes volto muito cansada do serviço. E aí, em vez de eu ler o texto da pós, eu escuto. Até no YouTube tem vídeos, né? Tem. Escuto, né? Vou escutando os textos ali, até porque, pra mim, é mais fácil compreender as coisas escutando. E aí, eu vejo que, com isso, vai se perdendo, então, essa habilidade de leitura. Né? Porque daí, as pessoas não leem, não desenvolvem a habilidade. E o que eu percebo? Com o advento do celular, a dinâmica ficou muito maior. Então, tu tem muita pressa. Tu vai ler uma reportagem, tu lê só o título. Tu não lê toda a reportagem. E também, com rede social, tu fica muito preso a imagens, né? Quando a gente é criança, geralmente a gente gosta de livros com imagens, né? Mas é até porque a criança ainda não tem uma leitura muito boa. Mas, hoje em dia, até entre os adultos isso tá muito comum, né? Eu, pessoalmente, é que eu sempre gostei muito de ler, né? Eu me lembro que, quando eu era criança, minha mãe tinha muitos livros. E, às vezes, não deixava eu ir pra rua brincar. Sim. Então, a minha diversão era ler. Eu lia Sherlock Holmes, Agatha Christie. Livro, assim, de aventura, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. E eu mantive isso até mais com a igreja, né? E um aplicativo que eu tenho pra leitura, que é muito bom, e ele vai te dando o percentual do livro que tu já leu. Vai mostrando, bah, esse mês tu leu mais que o mês passado. É o Kindle, da Amazon. Da Amazon. E os livros ali são muito baratos. Claro, eu, pra mim, não se compara um livro físico com um livro digital, né? É, muito bom o livro físico. Eu tenho, vou dizer assim, ó, eu tenho, né, o aplicativo no meu celular, porque, às vezes, tu quer ler um e-book, é a forma mais rápida de esperar o livro chegar. Mas eu tenho, assim, uma certa, sabe? Aham. Não gosto. Eu gosto de pegar o livro, de sentir o cheiro do livro. Livro novo tem um cheiro tão bom, gente. É maravilhoso, né? Né? Então, o livro físico, pra mim, é melhor, assim. Até porque o livro digital, o e-book, ele me distrai. É. Ah, porque vai entrar nas mensagens. Aham. E, daí, então, eu opto pelo livro físico sempre que posso, né? Claro que, às vezes, não tem como. E tem conteúdos, especialmente na área da educação, que a gente quer ler e eles são produzidos só em e-book, né? Isso. E tem, às vezes, se tu for comprar físico, é extremamente caro. É. Esse livro, por exemplo, eu fui pesquisar, 80 reais o livro sobre a teoria das inteligências múltiplas na prática. 80 reais. E, daí, eu não pesquisei o e-book dele. Mas, às vezes, tu vai achar algum material ali semelhante por dois, três, quatro reais. Essa parte da linguagem, ela é tão importante. Porque as crianças que vão na escola dominical, elas aprendem a ler a Bíblia, elas aprendem a escrever. Elas aprendem a pintar. E, nas escolas, pelo menos, quando eu dei aula, a gente percebia que as crianças que iam nas igrejas, nas escolas dominicais, elas já vinham para a sala de aula alfabetizada. Então, assim, é porque eles têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias, ou todos os domingos, ou todos os sábados, né? De irem e de fazerem, de pintarem. Tem aqueles também que cantam. Então, eles aprendem a ler, a cantar. Então, tudo isso, na questão da linguagem, ajuda a criança. Então, é como é importante os pais incentivarem a ir para a escolinha, levar. É um desenvolvimento intelectual para a criança muito bom. Sim. Maravilhoso. Fora aquela questão de a criança saber ter um momento de reverência. Verdade. O que é muito difícil hoje em dia. Várias coisas na nossa sociedade têm mudado, né? Eu estudei num colégio estadual, num lugar bem simples. E eu me lembro que até os filhos de traficante tinham respeito à professora. Eu não sei como é que está hoje em dia. Não fiz ainda meus estágios, né? Então, eu fico preocupada, sabe? É. Eu penso assim, ó. Cada casa é um caso, né? Sim. Eu digo sempre na minha casa assim. Eu estudei numa época em que a pessoa ali que se dava o valor, que se dava o respeito, era o professor, né? E hoje eu sou professora numa época em que tu tem que dar todo o valor ao aluno. Porque quem tem ali os direitos, enfim, quem faz... É verdade. É complicado. O centro das atenções hoje na sala é o aluno, né? Bem complicado. Mas, enfim, uma coisa só que a irmã estava falando antes sobre o hábito, né? O que eu percebo? Deus nos deu a capacidade, a plasticidade neural, que a irmã estava falando, sobre a gente mudar quando a gente quer. Mas ele também deu um recurso pra nós, que eu não me lembro agora o nome científico, mas a questão do hábito, né? Tem até um livro que fala sobre isso, o poder do hábito. Em que, pra haver uma economia cerebral, né? A gente... O corpo se acostuma com hábitos. Então, às vezes, tem coisas que a gente faz no piloto automático. Pra que haja uma economia pra que... Pra tudo... Ah, vou ter que respirar, tem que pensar pra respirar. Né? Claro, isso aí é uma coisa bem fisiológica, né? Mas, por exemplo, às vezes, tu se levanta, já tá acostumado a escovar os dentes, pegar a chave de tal lugar. Tu nem pensa mais pra fazer isso. São hábitos criados. Então, às vezes, pra tu começar um novo hábito, há um esforço. Sim. Há um esforço. Daqui a pouco, a pessoa nunca... Não era acostumada a ler. Vai começar a ler, não consegue ler duas páginas. Mas não... Mas continua, sabe? Continua, porque tu vai conseguir. Uma hora, vai estar acostumado a ler dez páginas de uma vez só. Daqui a pouco, tu vai estar lendo metade do livro numa noite. Por quê? Porque foram hábitos. E, segundo esse livro, né? O Poder do Hábito, tu precisa ali por volta de trinta dias. Pra tu começar... O teu corpo se habituar a novos hábitos. Então, pessoa, por exemplo, que quer ter o hábito de fazer uma atividade física. De início é difícil, meus irmãos. É difícil. Talvez... No teu dia não cabe esse momento. Mas tu coloca ali, não, se eu me acordo do dia seis, agora eu vou acordar cinco. É difícil. Mas tu vai colocando isso, tu vai se habituando. Quando vê, já vai no piloto automático. Já tá acostumado com aquilo. Verdade. Então, tem isso também, né? Então, a próxima, então, bem conhecida, lógico-matemática. A capacidade de conceituar as relações lógicas entre ações ou símbolos. E a gente acha que isso tá só associado a números, né? Mas a simples capacidade de tu resolver conflitos também tem bastante a ver com isso, né? A lógico-matemática. Sim. A próxima, bastante importante, pra líderes. Acho que pra todo mundo que não vive dentro de uma caverna. Interpessoal. A capacidade de interagir efetivamente com os outros. Sensibilidade ao humor, sentimentos, temperamentos e motivação dos outros. Líderes, psicólogos, professores. Meus irmãos, tu pode ser o melhor professor, assim, saber tudo de matemática. Se tu não consegue ler o rosto dos teus alunos, que eles não estão entendendo o que tu tá falando, que aquela forma que tu tá dando a aula não é boa, tu não vai conseguir passar todo o teu conhecimento. Então, a interpessoal é algo, assim, que eu, bastante na igreja, eu desenvolvi. Porque a gente lida com muitas pessoas, né? E é muito importante. Eu acho que, assim, ninguém consegue viver sozinho. Verdade. Então, acho que todo mundo, se quer ter amigos, quer ser uma pessoa agradável, quer que os outros gostem dela, vai ter que desenvolver bem essa inteligência. Relacionada a ela, tem a intrapessoal. Sensibilidade aos próprios sentimentos, objetivos e ansiedades, e capacidade de planejar e agir à luz das próprias características. Não é pra carreiras específicas, mas meta pra todo indivíduo em uma sociedade moderna e complexa, na qual é preciso tomar decisões consequentes por si mesmo. Então, é tu entender, por exemplo, Ah, hoje eu tô assim, então vou ficar mais quieto. Hoje eu não tô num dia muito bom. Às vezes, aprender a superar, né? Momentos difíceis, lidar em momentos difíceis, é bem importante. Irmã Ana, então, a interpessoal é aquela inteligência que eu desenvolvo pra entender o outro. Isso. E a intrapessoal é aquela inteligência que eu desenvolvo pra entender a mim mesmo. Exatamente. Pra que fique bem claro pros irmãos que estão nos acompanhando nesta tarde, né? Geralmente, a pessoa que tem uma boa inteligência interpessoal, tu sabe que é aquela que, vamos dizer assim, sem ser crente, todo mundo gosta dela. Aquela pessoa que é agradável. Dificilmente tu vê a pessoa braba, ou tu vê a pessoa, enfim, é... É uma pessoa que é fácil de lidar. Porque ela é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. E ela consegue se portar... Eu já vi jovens, eu fico impressionada, assim, adolescente, que em evangelismos, ela conseguia chegar às vezes numa pessoa... Uma vez a gente tava numa viagem, ela chegou numa médica, começou a conversar com ela. Quando vi a médica, eu tava chorando. Era desviada da igreja. Então, é uma habilidade, assim, tu sabe chegar na pessoa, entender aquela pessoa e trazer algo de confortante pra aquela pessoa, né? Saber como lidar, saber o que a pessoa precisa ouvir. E a intrapessoal é, às vezes, tu tá passando por uma situação, inclusive pra quem tem alguns problemas psicológicos, como ansiedade, depressão. Saber racionalizar o que tu tá sentindo. Tá, isso o que eu tô sentindo? É fato? Na ansiedade, por exemplo, né? A gente tem aquela sensação, às vezes, de que tu tá... Tem pessoas já que me relataram, parece que a pessoa tá perto da morte, né? Então, ela racionalizar aquilo que ela tá sentindo. Tá, isso aqui, será que é a crise de ansiedade? Ou será que é alguma coisa no meu corpo mesmo, sem ser da mente, né? Então, é todo esse conhecimento sobre si mesmo. Vamos continuar? Sim. Então, temos também a naturalista. A capacidade de fazer distinções consequentes no mundo da natureza. Entre uma planta e outra. Ou entre a formação das nuvens e outra. Eu também incluo a questão de tu ter um senso ecológico, assim, né? Por mais que a pessoa acredite ou não na criação da camada de ozônio, ou que a gente tá piorando a situação do planeta Terra, por mais que a pessoa fale assim, não, quem determina o fim do planeta Terra é Deus. Não é, não tem nada a ver com isso. É, às vezes, o simples fato de tu não jogar um lixo na rua, de tu reaproveitar as coisas que tu tem em casa, né? De tu, enfim, tu ter um senso ecológico, né? É um tipo de habilidade também que foi uma das últimas ali a ser consideradas. Também, uma bem recente, é a inteligência existencial. bastante presente em filósofos e teólogos, inclusive. E, em 2001, Gardner afirma que o fenômeno é suficientemente desconcertante e a distância das outras inteligências é suficientemente grande para editar como uma inteligência de fato. Mas é aquela capacidade que tu tem... Eu acho que todo mundo que tá na igreja, em algum momento, começou a se questionar e essa inteligência entrou em ação. Ah, o que eu tô fazendo da minha vida? Pra onde é que eu vou chegar? Será que tá valendo a pena eu viver pelo meu próprio prazer? Será que Deus não tem algo maior? É esse tipo de inteligência de tu questionar questões não do mundo físico, mas questões mais espirituais, questões da nossa alma, né? É esse tipo de inteligência. Vocês ainda mais querem trazer alguma coisa? Não, não. E também, por último, tem uma bem interessante que foi feita uma pesquisa bem recente que se chama... Deixa eu ver aqui. A inteligência... Eu coloquei como inteligência global porque o nome dela é bem cumprido e é em inglês. O nome dela, traduzido para o português, é desenvolvimento de amplas regiões de interface intelectual. O pesquisador que trouxe esse tipo de inteligência é um pesquisador brasileiro. O nome dele é Fabiano de Abreu. Fabiano de Abreu. Fabiano de Abreu. E aqui fala, busca por um conceito inovador que desse conta de medir a capacidade de desenvolver todos os tipos de inteligência foi o ponto de partida da pesquisa de Fabiano. Então, ele estava buscando ali, tendo conhecimento dessa teoria de Gardner, ele estava ali buscando algum tipo de inteligência que a pessoa fosse capaz de desenvolver melhor todos esses outros tipos. Então, a habilidade da pessoa de desenvolver de uma forma mais eficaz os outros tipos de inteligência. E após muitas buscas, ele chegou ao DWRI, que é isso que eu falei. Desenvolvimento de amplas regiões de interface intelectual. Vamos chamar aqui de inteligência global. Inclusive, ele cita aqui como a inteligência global. Que, segundo o neurocientista, deriva do patrimônio genético, ou seja, pode ser hereditário. surgido já na formação embrionária. E aqui é bem interessante, deixa eu ver aqui onde é que eu salvei aqui algumas coisas. Para Abreu, quem tem uma inteligência desse tipo, global, consegue desenvolver todos os tipos de inteligência, englobando o seu patrimônio genético, os seus interesses, as suas experiências de vida, que no final resultam em uma inteligência global e não apenas direcionada. Então, a pessoa com base em todas as vivências, traumas, dificuldades, bênçãos, momentos bons, momentos ruins, a pessoa vai se desenvolvendo. E também, num parágrafo aqui sobre essa reportagem, como consequência, pessoas que têm esse tipo de inteligência são normalmente mais ponderadas e equilibradas e não cedem ao egocentrismo ou narcisismo. Nas palavras de Abreu, são humildes, mesmo estando plenamente conscientes das suas capacidades, o que se deve, sobretudo, pela noção de que ser mais humilde acarreta mais vantagens, incluindo para si próprio. irmãos, olha que tremendo, né? Deus sabe o que ele faz, né? A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Porque pense mesmo, meus irmãos, se vocês acham que vocês sabem de tudo, não tem mais nada para ser aprendido. E aquele que é humilde, ele sempre acha que tem algo novo para aprender. verdade. Eu acho, irmã Ana, o quão interessante que assim, quanto mais a gente aprende e quanto mais a gente adquire conhecimento, sendo esse conhecimento secular ou espiritual, mais a gente entende que a gente é pequeno. Sim. Né? Só o Cartes disse, né? Só sei que nada sei. É. E daí, por considerar isso, ele foi considerado o mais sábio, por saber que nada sabia. Sim, eu acho muito interessante essa questão. E a gente vê isso, assim, em grandes homens de Deus. E às vezes, nós, quanto pessoas, assim, observamos esses homens de Deus, grandes homens da atualidade, não só. A gente já via isso nesses homens ali, quando a gente lê o livro dos mártires, ou quando a gente lê os livros. O próprio Paulo, né? Isso. A Bíblia, enfim. A gente vai vendo que esses grandes homens de Deus eram humildes. E hoje, na atualidade, Deus nos proporciona conhecer também grandes homens de Deus, que a gente olha e diz assim, poxa, Deus, se eu fosse a metade, né, do servo que esse irmão é, ou que esse pastor é, eu seria feliz. E quando tu vai conversar com esses irmãos, eles são extremamente humildes. E, pra basear isso, eu trago uma experiência aqui, irmãs. A primeira vez, eu não conhecia o pastor Humberto Schmidt. Ouvia as pregações, acompanhava, assim, então eu pensava assim, a nossa, né, deve ser um homem. E a primeira vez que eu conversei com o pastor Humberto, eu fiquei admirada da humildade do pastor. Tamanha humildade, assim, na vida dele. Tanto que eu cheguei em casa e disse pro meu marido, quando eu vi ele, eu não imaginava que ele era o pastor, porque eu, pessoalmente, não conhecia. e aí fui apresentada, enfim, era novo no ministério. E a gente vê outros exemplos de homens que vêm, né, também, juntamente com o pastor e que trazem-se essa humildade, né? Uma simplicidade, né? É. Eu me lembro quando eu tava me convertendo e eu fui, vim num culto de terça, eu vim um pouquinho mais cedo porque eu vinha direto do serviço e eu fui me ajoelhar perto de uma irmã que eu considerava uma serva de Deus, considero até hoje. e a oração dela era tão humilde, ela falava, Deus, eu sou miserável e eu fiquei tão impactada, eu pensei, meu Deus, se ela é miserável, imagina eu, né? Exatamente. Porque, e a gente percebe isso, é um, se a gente não for assim, a gente não consegue se manter na presença de Deus. Verdade. Isso é uma inteligência global, né, irmã Ana? É tremendo. Entender o quão, assim, por maiores que sejamos, nós somos pequenos. Somos pequenos. Né? Se a gente for se comparar a Deus, Nossa! O que sobra pra nós, né? É verdade. Então, fica pros meus irmãos assim, olha que tremendo, um pesquisador, a irmã já tinha ouvido falar dele. Sim. O pesquisador, ele analisou isso, que quem tem uma inteligência global, que quem tem essa capacidade de se desenvolver, uma das maiores características é a humildade. porque a pessoa, ela tem consciência que sempre tem algo novo pra aprender. Né? É... Eu, uma característica que eu sempre admiro muito em algumas pessoas é a característica de ouvir. A pessoa que ouve bastante. Eu admiro muito porque aquela pessoa que ouve, ela pode, às vezes, não se manifestar muito, mas ela tá sempre apreendendo o que tá sendo falado. Ela tá sempre absorvendo. Né? Então, e é também uma demonstração de humildade. Porque a gente sempre gosta de falar. A gente gosta de falar, né? Eu falo por mim, né? A gente sempre gosta de falar. Então, é tremendo, né? Sim. Enquanto a isso, a Bíblia nos aconselha que melhor é ouvir do que falar. Né? Melhor é ouvir do que falar. E ouvir é uma habilidade, né, minhas irmãs? É uma habilidade. E olha que é difícil pra gente adquirir essa habilidade de ouvir. É. Porque nós, quando seres humanos, somos muito prontos a falar. Somos. E nós, especialmente nós da área da educação, professores, psicólogos, os irmãos aí das licenciaturas, nossa, a gente gosta muito de falar, muito de falar. Né? Nossa. Irmãos, assim, quem for líder ou professor, né, enfim, tenha a experiência de uma hora alguém vem falar alguma coisa contigo e tu ficar só ouvindo. às vezes a pessoa só precisa alguém pra ouvir ela. Verdade. Só precisa alguém pra ir escutar, né? E nós sabemos que o melhor ouvinte é Deus, né? É aquele que a gente pode falar sem ter problema que vai, alguém vai contar pra alguém depois, né? Mas é tão rico porque às vezes a pessoa só precisa desabafar. Só precisa desabafar e é tão maravilhoso, né? Às vezes tu nunca tem alguém pra desabafar, mas procura mesmo sem tu ter alguém pra desabafar, tu ouvir quem vier desabafar pra ti. É verdade. E Deus nos recompensa sempre, né? É verdade. É muito importante isso, né? Sermos prontos a ouvir, né? A ouvir o nosso irmão, a ouvir o Espírito, né? Falamos em inteligências múltiplas, mas não podemos esquecer que nós também devemos desenvolver os dons espirituais, né? Sim. ouvir o Espírito, ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, né? É muito importante. Muito. E eu creio, sim, plenamente que Deus, ele amplifica as nossas capacidades. É verdade. Deus, ele amplifica. Se às vezes te falta alguma coisa, peça a Deus. Dizem, né? Pesquisas que nós só conseguimos usar 10% da nossa capacidade intelectual. Mas eu creio que em Deus a gente pode usar um pouco mais. É verdade. eu creio. É, a Bíblia fala, né? Que tudo posso naquele que nos fortalece. Amém, é verdade. Então, tudo nós podemos. Tudo nós podemos. É, é verdade. Amém. Nessa tarde, nós gostaríamos de agradecer a irmã Ana que prontamente aceitou o nosso convite, O convite da Abrace. A irmã Lucélia da Abrace Partenon, nossa colaboradora ali. A todos vocês que estiveram conosco videologados nessa tarde. Não vou poder citar seu nome aqui porque eu esqueci de trazer meu celular aqui pra pertinho. Ah, deveria ter lido. Então, não consegui abrir aí se as irmãs conseguirem abrir pra nós. Até ver se tem alguma pergunta pra responder. Claro. Né? Nesses minutinhos que nos restam. Dentro do possível, a gente pode estar esclarecendo as dúvidas dos irmãos. várias participações. Gostaria que eu lesse todas. Claro, por favor. Irmã Érica Mello, Paz, Oração e União, Sibeli Santos, professora Sibeli, professora Silvana na Escuta, Abrace Pampa, Franciane Ribeiro, Paz, Oração e União, professora Franciane, Daniela, Gisele, Isabel e equipe Pampa na Escuta. Amém. Tamires Café, Paz, O Senhor Jesus, Eliane Rosa, Paz, Irmã Aline Vieira, Paz, estava travando quando ela comentou. Espero que agora esteja bem. Comentem, por favor, se está tudo bem. Cláudia, Sheffer, Bonalume, Glórias a Deus, Pavão Assistindo, Irmã Eliane Rosa, comentou aqui de novo, Abrace Pampa na Escuta, Cláudia Maciel, Paz, Oração e União, Mara Oliveira, Paz, Oração e União, Escola Abrace Pampa, Restauração, alguém estava logado na Abrace Pampa, Luana Maia Machado, Paz, Oração e União, aqui na Escuta, em Alegrete. Amém. Aline Vieira, tem algumas pampinhas com essa inteligência bem desenvolvida. Qual, Irmã Aline? Pode comentar aí. Naldo Souza, Glórias a Deus, Janete Leonardo, Cidade Canoas, Simone Alves, Neucinda Silva Ramos, Cláudia Maciel, Irmãs Isabel, Cleo e Giziel, Unidas, Paz, Oração e União, Irmã Talita Isabel, um abraço, Irmã Talita, se eu não me engano, lá de Bahia, me perdoa, irmã, se eu estiver errada, é uma jovem lá da Bahia. Amém. Escola Pampa, eu já li, Lucimar Orestes, Kézia Rosa da Silva, estão falando aqui que está ótimo, Lucimar Orestes, obrigada, irmãs, Glória, Graziele Santos, Glória a Deus na Escuta, Aline Vieira, Inteligência Espacial, a irmã Aline Vieira falou que tem, Glória a Deus, o pessoal da Pampa também é desenvolvida, Jovita Vaz, ela falou que eles desenham muito bem, então é isso, são essas participações. Muito obrigada por você que participou conosco nesta tarde, Deus lhe abençoe, vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui, também vamos agradecer a Deus pela irmã que está ali na técnica de som, escondidinha, mas nos ajudando, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, vamos orar, inclina a tua cabeça aí, fecha os teus olhos neste momento, e vamos falar com Deus, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais este programa da Abraça, Senhor, nós te agradecemos pela vida da irmã Ana, Senhor, pela vida da irmã Lucélia, Pai, pela vida de cada um que estava videologado conosco neste programa, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, e falar da tua palavra, Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, ó Pai, de aumentarmos, Senhor, os nossos conhecimentos, te agradecemos, Deus, porque em ti nós somos mais do que vencedores, te agradecemos, Deus, porque tu é aquele, Senhor, ó Deus, ó Pai, que nos guarda e nos protege com a tua destra, fiel, Senhor, nós colocamos a vida dos teus servos, das tuas servas, nas tuas mãos, te agradecemos por cada uma das escolas, Senhor, pelos irmãos da Abraça, pelos irmãos do Ministério Restauração, por tudo que tu tem feito em nossa vida, Senhor, por tudo que tu vai fazer em nossa vida, nesta tarde nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, paz, oração e união, Amém. Foi tua bondade, o teu grande amor, eu sei que me amas, sei que me amas, pai, tu me amas, meu pai, tu me amas, eu sei que me amas, sei que me amas, pai, tu me amas, meu pai, tu me amas, creio em tuas promessas, aleluia, creio em tuas promessas, aleluia, então eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor, perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor,